olá pessoal do canal sejam todos bem vindo hoje pessoal eu vou tá falando um pouquinho sobre o gênero promenéia xantina né vou procurar cada gravando espécie por espécie como cultivo embora eu cultivo todos no meu orquidário aqui vocês que acompanham vocês já sabem né que eu cultivo todas minhas plantas no mesmo local só que o que eu faço separação né as plantas clima mais seco colocam no canto do meu orquidário mais seco que a parte de trás de mim aqui que vocês estão vendo é onde tem mais muita ventilação né que aqui é na chácara então o vento bate muito ali então tem muita ventilação a parte que entila muito então com isso as plantas secam muito mais rápido então seja às vezes eu rega planta aqui é na hora que eu chego lá no fim do orquidário as plantas aqui já estão quase secas para vocês verem o tanto de ventilação que tem pega mais sol e atrás de mim já tá sol agora é cedo né é uma vai umas 8 horas da manhã então já tem sol ali é a parte que recebe mais sol mais ventilação né então seca muito mais rápido onde eu deixo minhas plantas então eu deixo tudo mesmo ambiente 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 com claridade média onde recebe uma quantidade de sol média lá no fundo é onde pega menos sol principalmente agora nessa época que já chegou outono inverno o sol vira então seja no verão lá no fundo na minha frente aqui que vocês não estão vendo pega sol de manhã porque a posição do sol nossa atrás de mim aí depois vem virando nem virando nem virando até chegar nessa parte então no inverno lá pega menos sol agora outono pega menos sol então eu classifico por parte do meu orquidário como vocês estão vendo aqui aqui em cima né olha lá parte de catleia né aerangis eu coloco em cima é aracnis né que essa daqui em cima de mim com a raiz onde tá meu dedo então a parte que planta que gosta de mais sol né vocês verem aqui ó deixa eu pegar aqui pra você ver então nem dobra né tircifloro com farmer então plantas que gosta de mais claridade acima claridade média vem classificando né o meu orquidário então vou falar da genu promenéia xantina né promenéia xantina pessoal né eu cultivava na parte mais clara mas elas não gostam né então eu observei na prática fui estudar dar uma pesquisada sobre elas lá no habitat delas onde elas nascem é e matas bem sombriadas né né pelo que eu pesquisei grande parte delas dá tem o tronco da árvore elas dão embaixo do tronco ainda que ou seja é quase zero de sol né só aquela claridadinha média mesmo então eu vi que as minhas tava né da minha coleção tava pintando dando umas pinta escurinha na folha né aí eu fui mudei de lugar fiz uma mudança né vou tá mudando a câmera para vocês verem então vou falar e explicar como elas estão então vou mudar a câmera aqui essa daqui é promenéia xantina pessoal eu tenho ela disponível no site olha para vocês verem a folhinha dela né porque o cultivo com mais claridade costuma dar como elas são as pintinhas nada demais né mas fica feio esteticamente na na planta deixa eu ver uma outra aqui aqui também já estão aclimatada no sol na que é planta a recuperação que eu deixo então pra vocês verem então são plantas que tá cultivada aqui pega um pouco mais de sol né tem outra aqui vocês verem plantas mais na claridade então peguei coloquei elas mais no sombreamento vocês podem tá vendo lá no fundo onde eu tava e aqui então deixa eu subir mais pra cá porque o reflexo do sol então aqui atrás de mim onde eu falei ó não pega sol vocês viram acabei de vir de lá vamos ver olha lá da metade pra lá tem sol e pra cá já não tem então o que que eu fiz trouxe ela trouxe ela por mais sol e já costuma não pintar as folhas você vê é planta de 10 reais que eu vendo lá no meu site tem então pra vocês verem já não pintar não pintar as folhas lá no fundo no mais no com mais sol vocês vê que não tem essa saída aqui no local mais sombreado já como aí tem esse sombreado pegar isso pra vocês vêem a diferença dos brotos ó, enraizamento, então para vocês verem, a diferença da promenéia xantina, ó, enraizamento, isso daqui, ó os brotos que vem, isso daqui é mais na parte da sombra, que vocês estão vendo, olha o sol lá embaixo, né, eu vou pausar aqui, que eu vou do outro lado ali, para não ficar muito longo, vou mostrar para vocês isso num vaso, aqui também tem um no vaso, pessoal, deixa eu aproveitar e mostrar aqui, olha para vocês verem, tinha perdido todos os bulbos, está bem enjudeadinho, aí eu coloquei aqui, ó, bem na sombra, para ela dar uma recuperada para mim fazer o replante, olha para vocês verem, ela deu uma boa recuperada, ó, está praticamente sem folha, aí eu coloquei ela aqui no cantinho, bem no fim do orquidário, onde pega bastante sombra, recuperou, vou fazer o replante, vou dar uma pausada aqui, essa daqui também, pessoal, está aqui na bancada, vocês podem ver, na bancada aqui, e, tá, fiz o replante também, olha, o enraizamento, mais lá, então, fiz o replante com casca de pinos, carvão e um pouco de musgo e coloquei umas bolinhas de bassacote, então, fiz o replante para, para a recuperação delas, perfeita, tem aqui na cuia, olha, os vegetais, também, olha, o mesmo esquema daquela lá, olha, estava tudo sem folhas, então, coloquei na parte da bancada, mais, é, sombreamento, aqui é parte da, das bandeja, onde eu, coloco algumas plantas, para ver, acompanhar o desenvolvimento, se vai bem, se dão bem na bandeja, né, então, isso daqui, ó, é Stelis, papaguerense, cultivada no plug, né, isso daqui, plug, é fibra de coco, prensada, com mais uns produtos, que o fabricante não revela, né, pessoal, para não ter plágio, então, aqui, tem mais aqui, né, enraizamento, até a lânion, né, não quer focar, a lânion também, lânion avícola, né, driadela litoralis, né, o enraizamento lá no plug, e, na bandeja, olha como mudou, né, a promenéia xantina, o enraizamento, olha o tanto, plantei aqui, ó, três bobinhos, olha o tanto de broto, de broto que vem, três broto, então, olha a qualidade do vegetal, sem nenhuma planta, olha, umidade altíssima, né, que na bandeja retém muita umidade, e olha, emraizamento, para vocês verem, olha como está o musgo, e o musgo, então, isso daqui é alguns testes que eu faço, então, então, promenéia xantina, local mais sombreado do seu orquidário, na parte de baixo do seu orquidário, mais sombreamento, gosta de muita umidade, né, gosta de estar também com o substrato sempre molhado, nunca deixa o substrato secar, né, o substrato ficar secado, então, dois, três dias, a planta definha, vira os bulbos, vira uma folha de papel, né, tem muita gente que compra micro nossa, aí, olha só, não morreu, né, e eu pergunto, como que é o cultivo, como que é a rega, ah, eu molho, faço uma rega uma vez por semana, gente, micro orquídea, não tem reserva de nutriente, então, a micro orquídea, as minhas, eu molho todos os dias, né, todos os dias, teve, semana passada, eu fiz um controle de fungicídio e inseticídio, então, eu molhei menos, mas você vê que a planta dá aquela leve desidratada já, então, ou seja, fiz o procedimento com fungicídio e inseticídio, molhei menos para absorver mais, né, fungicídio e inseticídio, e já entrei com rega abundante, estão todas hidratadas, redondinhas, né, vocês veem, então, grobe amestiai, estão todas legalzinhas, né, ó, vegetalzinho, tudo, perfeito, redondinho, dá gosto, você olha para elas, estão todas felizes, sorrindo, né, então, micro orquídea, local, meu cultivo, sombrio de 70%, tem o bico aspersor, pessoal, porque, às vezes, no meio da semana, eu embalo as plantas para mandar, né, os pedidos do nosso site, que eu vou deixar aqui também, para vocês, então, é muito corrido, tá vindo, separando plantas, embalando, então, eu faço a rega com os bicos, aspersor, né, ligo eles, deixo a quantidade do meu cronograma certinho, depois, quando já fica mais tranquilo, quinta, sexta-feira, que eu não faço envios, eu já venho para a chacra, molho com a mangueira todas, bem molhado, observando tudo certinho, então, é isso, ficou muito grande o vídeo, mas, é difícil falar, né, a gente, se fosse falar dos cuidados, ficava aqui mais, um bom tempo, então, vamos encerrar, creio que o básico, já deu para vocês verem, promenéia, xantina, gênero, promenéia, em geral, muita umidade, local mais sombreado, ventilação, que é importante, tá bom, e tem que ter aquele sol filtrado, não em excessivo, bem pouco, né, por isso que eu falo, na parte de baixo do seu orquidário, onde pega menos, por quê? Aqui, você coloca na parte de cima, ó, parte de cima, mais plantas, então, ela absorve a claridade maior, vai filtrando no meio, quando chegar embaixo, já está bem pouco, só o necessário para a planta fazer, no caso, a promenéia xantina, fazer a fotossíntese, perfeito? Então, fiquem com Deus, né, até o próximo vídeo, antes que eu esqueça, também estava esquecendo, parte da adubação, eu faço com bocache líquido, né, a cada 15 dias, perfeito? Fiquem com Deus, e até a próxima.